Fica bem, tira de cabeça Bruno! Olha a bola Lucas! Bruno, fica bem, tira de cabeça Bruno! A bola Lucas! Bruno, Bruno! Enzo, Enzo! Cabeça de Enzo! Gabriel, Gabriel! Bora Enzo, Enzo! Gol, Gol! Gol, Gol! Gol, Gol, Gol! Gol, Gol! 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 Aieeeey! Velho, Velho! El, Aieey! 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 Aeeeeey! Tem falta, tem falta. Passe, passe para o outro lado, forte. Atrás de você. Aí. Aí, 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 aí. Aqui, Guilherme, aqui, Guilherme, um aqui, ó. Guilherme, Guilherme. Não é que é fácil, não, cara. Pegueu, desce cabeça. Guilherme, um gol. Guilherme, um gol. Guilherme, um gol. Guilherme. Guide to theуска. Guilherme. Quilherme. Guilherme. Quilherme. Rires. Obrigado, gente! Boa na provoca! Boa! Boa! Guilherme! Fá de porquês! Boa!